Aqui está a nossa vítima! Eu peguei ela! Me solta imediatamente! Senhorita Olhos Grandes! Senhorita Delight está desligada! Não! Solta! Você é uma perdedora épica! Meu desenho! Perdedora ao quadrado! O que foi isso? Olha só! Batendo-se por causa de uma pequena foto? Aqui está a verdadeira arte! Ninguém pode te ouvir de qualquer maneira, perdedora! Eu discordo! Senhorita Delight! Corre! Atenção! O maço dela! Eles estragaram minha foto! Sem charamingar! Podemos consertar isso! Do que você está falando? Vamos construir a casa da Senhorita Delight! Eita! É meu sonho! Uau! Mal posso esperar pra começar! Você recebeu uma tarefa especial! Adoro pintar! Adorável! A garota está ocupada! Vamos começar! Primeiro planeje a casa como será! Como está na minha cabeça, é fácil de puxar! Agora vem os olhos! A boca! A seguir cortamos toda essa fofura! Vamos fazer artes marciais? Inspirado em Kung Fu Panda! Opa! Esqueci a base! Obrigada, papelão, por esta luta! Ei, amor! Uau! A silhueta está pronta! Ah! Nesse tecido vai ser útil! Combina comigo! Deve ficar bem protegida! Estico bem o tecido pra não ficar amassado! Terminei! Como está indo? Se você quiser saber... Precisa de cabelo! Boa ideia! Do que eu faço isso? Espuma de borracha! O quê? Ah, sim! Ideia impressionante! Eu vou fazer um penteado chique de espuma! Esse é um ótimo tom pro meu cabelo! Vou cobrir a camada de espuma com o tecido! Tá aí! Meu cabelo está completo! Uau! Isso é muito legal! Terminamos o desafio peludo! Essa cabeça precisa de alguns dentes! Justo! Eu consigo isso! Desenhando dentes retos e brancos como a neve! Cortando uma mandíbula reta! Aqui estão os nossos dentes! O que acha? Os dentes não são fofos! Ah! Eu esqueci alguma coisa! Olha os dentes! Isso é realmente ruim! Eu posso lidar com eles em pouco tempo! Senhor! Nossos dentes! Quem é você? Ah! Estou em outro lugar! Estou indo! Deixem um like pra me salvar de catnap! Eu tô desesperada! Ele tá perto! Você não conseguiu! Bons sonhos! Hum! Hum! Oh-oh! Alguém tá vindo! Aqui está ela! Minha bebê tá dormindo! Que amável! O que é isso? Meu maço? O que aconteceu aqui? Meus dentes! Eles bateram em você com o maço! Ah! O que é isso não é? Quem fez isso? Pessoal! Comentem aqui embaixo! Quem arrancou os dentes? Hum! O que esse maço passou? Acho que eu sei como consertar! Eu preciso de lápis e cola! Vou colar as partes que faltam na parte careca do maço! Aí está! Foi muito fácil! Uau! Ótima ideia! Tcharam! Eu consegui! Pobres dentes! É necessário atendimento odontológico de emergência! Vamos fazer um exercício! Espera um segundo! Primeiro uma injeção anestésica! Dê algum tempo pra fazer efeito! É isso! Estamos bem pra tratar seus dentes! Ah sim! Pronto! É bom estar de volta com as minhas próprias roupas! Sorriso lindo! Ah! O que está sob meus pés? Certo! Eu esqueci algo! Luzes para um sorriso radiante! Por que não está funcionando? Uma palma pode funcionar! Mais alto? Isso mesmo! Eu tenho um botão! Funcionou! Tudo brilhante! O que você acha dos meus dentes? Brilhantes? Essa caixa está completa! Ao contrário do conserto da massa! Uma cavidade oral cairia bem! O que é isso? Acho que já sei! Essa matéria escura é perfeita! Olha! Não espia! Aqui está a língua! É pesada, você sabe! Pronto! Eu gosto da boca! A boca está feita! Agora precisamos de uma coleira! A tarefa é bem clara! Ok! O trabalho de renovação continua! Eu vou destruir a cabeça! Pegando um pouco de dinamite! Bom apetite! Uh-oh! Minha cara! Cadê? Ufa! Minha cabeça! O que está acontecendo? Não! Não a cabeça! É o meu ponto fraco! Para! Vou colocar uma boa música! Ei! Você estava tentando explodir minha cabeça! Sai, seu gato imundo! Ai, cara! Eu estou ferido! Que confronto! O que é isso? Isso são balões! Eles farão olhos lindos! Tudo que eu preciso fazer é inflá-los! Não está funcionando! Ai, querida! Preciso de ajuda! Ai, um balão! Você foi longe demais! Querida, você está bem? Chega de balões, eu acho! Temos uma bomba! Sim! Uau! Isso é perfeito! A seguir, devemos pintar os olhos de branco! Ai, eu deveria estar pintando o balão, não eu! Pronto! Vamos! Agora adiciono uma pupila negra! Fofo! O olho está pronto! O outro também! Como você se sente com isso? Estou quase acabando com os olhos também! Ah, certo! Cílios! O que eu preciso? Talvez cereal? Ah! Vamos ver! O quê? Que tal uma barra de chocolate? Definitivamente não! Ei! Tenha o que você precisa! Linha de tricô! Ah! É mesmo a minha cara! Vamos ao caixa! O quê? Ele é rápido! Ok! Parabéns! Você é nosso milésimo cliente! Hã? Pra que tudo isso? Uau! Esse é o seu presente! Volte novamente! Ok! Valeu! Vamos conferir os presentes que eu ganhei! O quê? Cola quente e fecho de correr? Um belo presente! Ah, gostei! Será útil! Os laços parecem muito com cílios? Impecável! Agora só falta colar o tubo com cílios nos olhos da casa! Ótimo! E assim criamos um visual brilhante! Desembaraçar fios é basicamente um passeio no parque! Ah, bem... É mais difícil do que eu tava pensando! Por acaso existe um manual pra desembaraçar? Ah, minha história! Onde você tá indo? Já chega! É game over! Agora preciso cortar um formato de sobrancelha perfeito! E enrolar o fio em volta dele! Fabuloso! Colocando minha sobrancelha macia logo acima do olho! Ai! Um cabelo a mais! Tá pedindo uma correção de sobrancelha! Corte o excesso! Pronto! Querida, como está? Legal! Os olhos estão prontos! Há mais alguma coisa na caixa? Tecido vermelho... Eu sei como usar! Eu deveria desenhar dois círculos pares! Ufa! Agora vamos cortar isso! Pronto! Grampiadorzinho! Venha pra mamãe! A seguir vou adicionar um blush fofo na cabeça! Quem tá incrível? Elzinha! A reconstrução da massa está quase pronta! Ah! Mais tecido vermelho! Incrível! É longo? Vou preenchê-lo com espuma de borracha! E amarrar um laço! Ficou legal! Tudo que eu odeio fazer é fixar! Eu não consigo alcançar! Magia! Ah, sim! Legal! Como está a situação? Não é fofo? É! Terminamos essa tarefa! Ufa! Nós nos saímos muito bem! Silêncio! A coisa mais maluca tá prestes a acontecer! Ai, garoto! Ah, sim! Prepare-se para o caos e a poluição! Puxa! Sem balas! Acabou! O que faremos agora? Passando pro plano B! Papel! Estragar coisas é cansativo, você sabe! Caramba! Hã? O quê? É um pesadelo! Teremos que limpá-lo em um modo super rápido! Ah! Tira a poeira! Ufa! Tá impecável! Oba! A coleira seria a última coisa a fazer! O que sobrou? Não! Não! E por que essa foto tá aqui? Nossa! Eu adorei esse chapéu! É hora de uma transformação de estilo! Senhorita Delight! Como você se sente em relação ao meu novo estilo? Você parece um milhão de dólares! Eu tenho uma ideia! Uma gola de tecido! Não, não parece certo! O tecido não chega! Vou comprar tudo o que precisamos em uma loja! O que é esse desenho? É um esboço da cabeça de Pomni! Certo! Eu não coloquei óculos! Estamos todos bem agora! Vou adicionar a loja aqui mesmo! Costumava ser seu? Agora é meu! Tom cafona! Nossa! Meu desenho! Entrega! Me devolve! É meu! Chegando! Quer devolvê-lo? Quer de volta? Me entrega nesse segundo! Isso? Não! Você vai se arrepender! Não entrega meu trabalho! O que é que você fez? Vendedora! Como o boné é idiota! Íntimo da criança é inaceitável! Toma isso! E você? Ele tá morrendo de medo! Tchau! E o meu trabalho? Que desastre! Não se preocupe! Vou consertar as coisas! Isso é muito legal! Não acredito que meu sonho vai se tornar realidade em breve! Vamos? Sim! Primeira ordem do dia! Transfira o esboço pra um papelão! Bom? Corte isso! Isso não é pra crianças! Por que não? Você pode brincar com a banca nova! Uau! Vamos trabalhar! É só temos que nos livrar do excesso! Tcharam! O contorno está cortado! Pode olhar! Seu boné precisa de um ajuste! Pode ser uma ideia! Vamos nós mesmos fazer um boné! Me dê o pincel! Atenção! E cola! Aí! Não, não! Tudo bem! Aqui está a sua cola! Obrigada! Aplico cola nas bordas do papelão e coloco uma camada de espuma de borracha! Embrulhando em tecido vermelho! Prendendo com um grampeador! Começamos bem! Em seguida, adiciono as peças restantes! E agora temos um boné fofo! Encontrei o Luz Neon! Me entrega! Eu também gosto! Eu realmente preciso disso! Ok! Você pode ficar com ele! Eu prendo a tira onde as peças estão unidas! Ligar! Que fabuloso! Opa! A segunda parte do plano está concluída! Estamos trabalhando muito! Podemos fazer uma pausa! Uma história para dormir? Ah, sim! Dormir um pouco seria bom! Fique confortável e ouça! Era uma vez a bebê Pomni! Surpresa! Caramba, Kane! Cadê meu martelo? Procurando por isso? Não se preocupe, estou aqui! Dê um beijo de adeus à sua boneca! Ela vai acabar sob a impressa de brinquedos! Gente, salvem a boneca Pomni! Apertem o like! Precisamos de 5 mil curtidas para que Kane desapareça! Vamos, vamos! Por favor, mais curtidas! Ufa, conseguimos! Kane, a diversão acabou! Por favor, Calvo, não! Não pode fugir de mim! É hilário! Sim, estamos livres dele! Um cobertor fofo! Eu tenho uma ideia! Tenho uma tesoura pronta para usar! Corte o excesso! Costure ao longo da borda! Adicione espuma! Voilá! Voilá! Fizemos um pompom fofo! A terceira parte acabou! Acabei com a borda do baré! Socorro! Eu estou enrolada! Minha bote libertar! Vamos! Isso foi divertido! Totalmente! Eu vou usar a luz neon como deve ser usada! Outra parte do plano foi concluída com sucesso! Nossa, meu brinquedo! O que aconteceu? Está arruinado! Não chora! Eu vou consertar! Minha boneca! Opa! Olha! É um pássaro! O que eu faço? Ah! Eu já sei! Vou recortar um coelho de papelão! Adicionando detalhes! Colando! E adicionando a espuma! Seu novo brinquedo está pronto! Obrigada! É tão fofo! Vamos continuar! Quase esqueci! Já era hora de passar pó no nariz! Aqui está uma ideia! Pó-me de papelão também precisa de um pouco de maquiagem! Não está funcionando! Devo usar tinta? Você é genial! Segure o pó facial! Obrigada! Eu estou fofa! Um rolo não vai funcionar! Preciso de outro! Esse é tão ruim quanto! Com o que eu pinto? Uma lata de tinta serve? Tudo o que eu quero é um pincel decente! Finalmente! Pronto! Terminei de pintar! Em seguida, adiciono olhos redondos! Contorne com o marcador! Sua vez! Pronto? Sim! Um! E dois! Bom trabalho! Espera! Tem uma surpresa! Balões! Podemos fazer olhos com eles! Parece muito engraçado! Não, isso é demais! Não se esforce tanto! Existe uma maneira melhor! Vamos usar um aspirador! Ative o modo reverso! Primeira bola pronta! E a segunda! Em seguida, colorimos os olhos! Vou desenhar a pupila e coloriá-la com marcadores! Pintando o resto de branco! E pronto! Os olhos estão agora onde pertencem! Encontrei lâmpadas! Ótima ideia! Olhos! Pronto! Não, ainda não! Esquecemos algo! E o que seria? Seja paciente! Você vai ver em um segundo! Preciso de mais luzes, Neo! Algo está no caminho! É Kane! Estou aqui! Sentiram minha falta? Não queremos ver você! Opa! Um aspirador! Ligando! Bem feito, Kane! Fique aqui! Acabamos com ele! Uh-oh! Algo está errado com o aspirador! Oh, não! Esconda-se agora mesmo! Vou me disfarçar debaixo de um cobertor! Surpresa! Você não pode se esconder de mim! Onde está todo mundo? Kane? Ninguém! Opa! Poderia ser aqui? Não! Alucinante! Eu as deixei escapar! Tenho que procurar em outro lugar! Não se atreva a voltar, seu psicopata! Temos que nos vingar dele! Bom ponto! Vamos preparar uma armadilha! Coloque uma caixa de pena bem em cima da porta! Que golpe baixo! Legos espalhados na frente da porta! Também vamos colocar fita adesiva na porta! Slime nojento! Finalmente vou adicionar um pouco de luz! A pâmene de papelão não tem blush! Havia uma lata de tinta spray por aí! A pergunta é onde? Muito obrigada! Uou! Temos blush! Ainda está faltando alguma coisa! Você não acha? Eu realmente não sei dizer! Não consigo definir o que é! Você sabe o que esquecemos? Comente aqui embaixo! Uma boca! Obrigada pela ajuda! A cara está pronta! Cabelo é emaranhado? E eu vou pagar sua fiança! Penteie e coloque a touca! Que amável! E o cabelo das outras pômenes? Vamos direto ao assunto! Você tem muita sorte de ter uma estilista profissional! Feche os olhos! Não espie! Ok! O tecido é muito bom! Perfeito! Tcharam! Prontinho! Abra seus olhos! Esse é um penteado engraçado! Já sei! Eu resolvo isso! Tinja bem aqui! Apare aqui! Refaça aqui! Oh! O que acha? Como se sente sobre isso? Tá horrível! Você não gostou? Ah, que seja! Que sorte é essa? Esse é exatamente o tipo de cobertor que eu preciso! Cortando! Vou prender... E pronto! Tá aí! O penteado está pronto! Fabuloso! Penteado? Pronto! Adicionar as mãos seria a última coisa a fazer! Isso vai ser fácil! Nossa! Alguém está batendo uma porta! Eu vou pará-los! Você se esconde! Oh, não! Aqui estou! Que desagradável! O que é isso? Ah, minhas pernas! O que é essa bagunça? Olho por olho! Vou rasgar sua cabeça de papelão pra sempre! Minha pasta de chocolate! Minha pasta de chocolate! Assim! Bom trabalho! Mal posso esperar pra ver como elas vão sair disso! Minha cabeça! Caramba, o que ele fez? Pomni, qual é a saída? O Kane é um psicopata! Felizmente podemos consertar isso! Vamos recolher o lixo! Cada pedaço de papel! Acho que é isso! Conseguimos! Kane? Oi! Venha comigo! O quê? Bem... É isso, Kane! Você vai pagar pelo que fez! Estou a caminho! Oh-oh! Que surpresa! O circo digital está tendo um interlúdio! Tchip-tchip-tchapa-chapa-bum-bum-bum! Kane? O que aconteceu com você? Santos deuses do circo! O quê? Eu fui morto por... Oh, Kane! O assassino é... Kane! Não! Oh, não, Kane! Descanse em paz! Sai de cima de mim! Eu tenho que fazer isso! Olha! Já sei que o Kane morreu! Podemos todos sair do circo! Ninguém vai embora antes de descobrirmos o assassino! E se você o matasse? O quê? Não! Ok, vamos! É você! Você é a assassina! Todo mundo diz que é ela! Foi você! Não! Não fui eu! O quê? Eu sou o Pomni! A melhor detetive do incrível circo digital! Viu? Eu vou descobrir de quem é a culpa! Você? Você? Não fui eu! Ou você? Não fui eu! Poderia ser você? Zubli? Ele está com o coração partido! Talvez você o tenha matado! Hã? Ok! Aqui estão os principais suspeitos! Quem assassinou o Kane? Não está parecido! Hã? É verdade! É verdade! Agora sim! Ei, vocês! Vocês sabem quem matou Kane? Comenta aqui embaixo! Essa é a cena do crime! Procurem evidências! Uma faca? Não! O que é isso? Ah, é uma cauda! Foi você! Você? É você! Você é uma tou! Opa! Na verdade, essa é a minha cauda! Espera! Hell! Sente-se! Oh! Eu preciso! É! Não se mexa! Jure dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade! Conte-nos tudo! Ok! Eu estava malhando com o peso mais pesado do mundo, só com um braço! E aprendendo uma nova música de violão com outro braço! Até minha sombra ficou impressionada! Bom, enfim! Eu fiquei totalmente incrível! De repente, eu vi um grito! Minha sombra ficou com medo! Mas eu não! Eu sabia exatamente o que fazer! Seja homem, cuspa um palito! Salve, Hagata! Como um chefe! Não, não, não! Ah, que garanhão! Eu me viro pra cá, Fumo! E digo diretamente nos olhos dele! Você já está morto! Você é um super-herói! A gata se jogou nos meus braços e eu dei uma flor pra ela! Ele é muito legal! Não! Não foi isso o que aconteceu! Foi exatamente o oposto! Você está mentindo! Espera um segundo! Isso foi o que aconteceu! Jackson estava com tanto medo de Cálfumo que as coisas ficaram feias! Então ele foi embora! Sim! Eu realmente escapei! Aparentemente foi aí que eu perdi a cauda! Meu gosto! Inocente! A propósito! Eu vi a Hagata indo atrás de Kane com uma faca na mão! Ah, sim! A faca é a arma do crime! Sim! É essa! Ah, onde ela está? O que? Agora? Não é essa! Com licença, Zubli! Isso foi estranho! Você de novo? Você não vai fugir! Você vai pro interrogatório! Tudo bem! O que você estava fazendo no dia em que Kane foi morto? Para de me cegar! Ok! Eu posso explicar! Aqui! Como se tornar uma sereia? Uma lista de verificação? O quê? Opa! Aqui! Uma lista de alimentos aos quais eu sou alérgica! Ah! Ah! E daí? Ok! Imagina isso! Jackson estava comendo batatas fritas! Eu estava faminta! Palmini estava comendo um cheeseburger! O problema é que eu não posso comer isso! Droga! Olha aí que Kane começou a me provocar com nuggets! Cheirava tão bem! O que a gata está fazendo? Mas ele comeu tudo sozinho! Peguei uma faca e fui atrás dele! Sim! Eu vi! Era ela! Pronto! Caso encerrado! Agora eu sou o melhor detetive! Estou certo, Zubli! Toca aqui! Não! Sem chapéu ou lupa? Sem detetive! Ok! Vai em frente! Então eu peguei a faca e fui atrás de Kane! E aí? Minha pizza favorita é marguerita! Tem gosto incrível! Gostei de cada mordida! Sem assassinatos! Eu não estou acreditando! Ok! Aqui está a prova! Minhas alergias! Bastante convincente! Inocente! Maravilhoso! Já que não foi a ragata! Nem o Jax! Quem é o assassino? Zubli! Ei, cara! Qual que é a pressa? Sente-se! Eu quero saber tudo! Ok! Eu vou contar! Então, o que foi? Ok! Vamos! Fique à vontade! Eu sei quem matou Kane! Foi! O quê? Foi você! Você! Não! Foi você! Onde está o seu pompom? Está aqui! No meio da cena do crime! Pomni, a nova suspeita! Eu quero saber o que aconteceu! Agora mesmo! Nada realmente aconteceu! Vou descobrir isso! Ei, detetive! Eu tenho um álibi! Nós estávamos juntas! Sério? Isso não é verdade! Não se entrometa na minha investigação! Diga-me por que você matou Kane! Se não falar, vou te torturar! Chega! Eu vou confessar! Eu estava só dançando! De repente, eu vi a bengala dele! Uau! Eu posso imaginar a saída! Uau! Uau! Ah, sim! A porta para a liberdade! Ninguém está olhando? Eu estou indo embora! Ai! Minha cabeça! Ouch! Opa! Nheca! Por que tem lima e não café? Desculpe! Então foi você! Ei, você ainda tem alguns no bolso! O que é isso? No bolso? Eca! Ainda é nojento! Foi mal! Isso é desagradável! De volta ao interrogatório! Garota, conte-nos tudo! É bom! Comecei a sacudir a bengala! Nada estava funcionando! Foi o pior dia de todos! Eu odeio insetos! É você! Como você ousa! Nossa amizade acabou! Você sabe que eu tenho medo de insetos! Ok! Eu mesma vou continuar o interrogatório! Cana estúpida! Oh-oh! Aposto que eu quebrei! Isso é ruim! Muito ruim! Eu tenho que consertar! Mas como? Não! Não é isso! Ainda não! Ah, tá perfeito! A bengala está nova! Pronto! Ninguém vai contar! O quê? De novo? Eu tô de olho em você! Já sei! Você! Não ouse cair! Levante-se! Eu não sou culpada! Fatos! Ela é inocente! Então o que eu faço? Kane ainda está morto! Ele era muito jovem! Kane, por que você nos deixaria? Ah, sim! Zubli? Espera! A cabeça dela não foi torcida cinco minutos? Certo! Não, 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 não! O que você tá fazendo? Isso é falso! Eu fiz uma pegadinha muito boa com vocês! Ai, tava incrível! Começando com você! Não foi calmo! Foi você! Eu quase não me assustei! E você? Eu? Não era molho de pizza! Quer dizer, eu acreditei em você! Como você pôde? E eu? Lembra dessa luva? Ah, sim! Eu já sei! E o Zubli? Foi fácil! Zubli descobriu que eu estava bem vivo e queria te contar a verdade! Então, eu estraguei a cabeça dela! E cobri com ketchup! Outra divertida aventura no meu! Incrível circo digital! Isso não é engraçado! Uma porta! Pra onde você tá indo? Não! Um bom circuitino! Santo circo! Alguém caiu no vazio! Chega! Hora de voltar! Você não quer mexer com o vazio! Eu vou vomitar! Eca! Não se tem mais vontade! Quero voltar pra casa com minha mamãe e meu papai! Esqueça! Somos agora a sua nova família! O quê? Ah, não, 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 não! Muito melhor agora! Outra som! Meus pobres ouvidos! Isso mesmo! Eu não tenho nenhum desses! Certo, tudo bem? Cale-se! Se esse vídeo tiver 20 mil curtidas, eu deixo você sair! Iupi! Incrível! Sim! Eu não consigo ouvir nada! Oba! Ah, vingênua! Eu sei que não vai chegar a 20 mil curtidas! Eles vão ficar aqui pra sempre pra poder fazer o que eu mandar! No meu circo digital! O quê? Eu vou dar like! Muito obrigada! Bem, tchau! Eu vou primeiro! Eu já sei! Não é minha porta! A gata, isso é pra você! Vai, boneca! Não se preocupe, você conseguiu! Não olhe! Eu ajudo! Vai! Eu tenho um pequeno desafio pra você! Você tem que encontrar todas as peças do Zubi e juntá-las! Você tem 60 segundos pra concluir isso! O quê? Tchau! Droga! O cara tá em todo lugar! Onde tá o corpo dele? Ok! Aja com calma! Você consegue! Preciso agir rápido! Pronto! Essa vai ser a perna! Já sei! Não vai adiantar! Cadê o resto? O corpo! Aqui está! Ai, não consigo alcançar! Uau, é um trampolim! Vou pular mais alto! Deu certo! Ok! Vamos colocar as pernas pra trás! Fácil! O tempo tá se esgotando! Muito fácil! Quais são as chances de ser uma armadilha? Ufa! Tá tudo bem! Ah, não! Não, 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 não! Ai, meu olho! Anexando os braços! Ótimo! Ah, não! Meu tempo tá acabando! Bolha! Para! Me dê a cabeça! Eu tô desesperada! Meu! Deu certo! Todas as peças do Zubli estão no lugar! Oh! Eu tô indo embora! Eu acertei! Olha! Estamos sendo filmados! Ei, você! Venha! Dá um close! Sai em mim! Aqui está minha saída! Afaste-se! Estou pronto! Bem-vindo, Jax! Esse vai ser seu próprio desafio! Estou totalmente preparado! O que eu tenho que fazer? Bom, tchau! Mamma mia! Massa de pizza Lamborghini! Ah, com licença! Belo coelho! Perfeito! Sente-se, por favor! Deixa eu ajustar! O jantar vai ser belíssimo! Uau! Apimentando com ervas! Uh! Se bel amor, hein? He-he! O que está acontecendo? Ah, erro! Eu fui pego no momento! Não! O que é isso? O prato principal de coelho! Eu tenho que rolar! Oh, mi amor! Precisamos de molho de creme! Mi amor, você não tem permissão! Uh-oh! Buongiorno! Coelho meu! O que está acontecendo? Pare! Olha só o que eu tenho! Não, não, não! Pelo amor de Deus! Bang! Oh, meu bambino! E é de animais! Não! Mamma mia! Espaguete morto! Hum! Bela pizza! Pizza bela! Opa! Abacaxi! Você é tão mal! E quanto a isso? Ah! Excelente sanduíche! Meu coração está partido por causa dessa tortura! Ah, sim! Eu venci! Ai, eu estou bem! Não importa o que aconteça! Ah! Minha porta! Tá aqui, tá? Alguém em casa? É de se abra! Ai! Eu não tenho chance de sair daqui! Quem é? Ah! Me deixa entrar! Por favor! Meu Deus! O que é isso? Você criou um nome? Falcomo? Não é bom? Tem certeza? Ok! Que tal isso? Malfco! Tem certeza que não é o nome? Ops! Nesse caso! Calfmo! Esse é bom? Eita! Ai! Você se importa? Ouch! Ah! Você está aqui? Ótimo! Você é Pomni? Sim! Ótimo! Quem são esses caras? Ei, coelho! Um minuto! Não acredito em você! Ele é o Jax, com certeza! Não vou tolerar essas mentiras! Já que você gosta tanto de transformações... Aí vem outra! Oh! O que? Oh-oh! Não, não, Pomni! Ainda não terminamos com você! Vamos ver do que você tem medo! Oh! Não, 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 não! Senhoras e senhores! Vocês estão prestes a testemunhar a batalha do século! Temos a mãe no canto direito! Oi, querida! Mamãe! E o papai no canto esquerdo do ringue! Ei, querida! Papai! E a briga dos pais começa! Primeiro round! Oh, não! Por favor, não! Qual é o seu problema, seu desdeixado? Qual é o seu problema, sua maníaca por controle? Parem com isso, por favor! É disso que eles precisam! Adoro bolhas! Ah, querida! Ai, querido! Eu te amo! Pra onde eles foram agora? É tão injusto! Aqui está a porta! Ah, gata, você viu meu bíceps? Ei, Pomni! Você conseguiu! Bom trabalho! Eu tô tão feliz! Porta! Essa é a saída! Pare! Onde você está indo? Esqueça a saída! Vocês aí! Vocês não deram a eles 20 mil curtidas! O que significa que eles vão ficar aqui! Senhoras, eu cuido dele! Ki-ya! Hã? O que tá acontecendo? É uma nova aventura pra todos! Uma batalha de dança! Pessoal, balancem os quadris! O que é isso? Hã? Ei, observe! Devemos copiar isso? Eu não aguento! Alguma chance de isso ser suficiente? Não! O show tem que continuar! Aqui está um novo desafio! Socorro! Eu tô presa! Quem você pensa que é?